Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais gostaria de dizer ao deputado Carlos Pereira que os senhores deviam ter vergonha, porque quem disse que não contava com o PSD para nada e que o Governo acabaria no dia em que tivesse precisado do PSD foi o Sr. Primeiro-Ministro do Partido Socialista. Vivemos hoje momentos críticos na economia mundial e a forma como os diversos governos implantarão o estímulo à economia vai ser essencial para termos uma economia que é cada vez mais impermeável aos fatores exógenos como a pandemia que atravessamos. O PSD tem chamado constantemente a atenção do Governo para esta questão, tem enfatizado sobre a importância de manter os postos de trabalho, sobre a importância de capitalizar as empresas e sobre a importância de ajudar a indústria exportadora. E depois desses confinamentos parciais a que temos sido sujeitos, muito por causa da incompetência do Governo do Partido Socialista, é essencial fomentar a retoma da economia, é essencial promover as exportações. Como sabem, Srs. Deputados, os escuros de crédito desempenham um papel fundamental e histórico no apoio à economia, dando condições para que as empresas, num momento em que nunca se falou tanto de risco, façam transações com maior segurança. Como sabem, o estudo do FMI apontou para que em 38 países desenvolvidos, Portugal é o 35º país que tem menos gastos com a crise, o 4º a contar do fim. Os Srs. Deputados do Partido Socialista que sustentam o Governo do Partido Socialista sabem perfeitamente que o Governo está cada vez mais próximo da porta de saída. Pergunto-vos, é este o legado que querem deixar, é mesmo pela porta do cavalo que querem sair? Muito obrigada.